Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sinter e hoje eu vou analisar a música Fulminante na voz do Mumuzinho. Bora lá! Pra ninguém me machucar, eu amo desacreditado, com a mão pra sol e bem frustrado, e o melhor é me fechar. Ok, então com esse comecinho aqui, o comecinho ali ele deixou o pessoalzinho cantando ali, aí depois ele entrou ali, né? Na, 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 eu sobrevivo sem carinho, ele já começa com bastante projeção, né? Que é quando a gente joga a voz pra frente, já começa ali, como é que eu posso dizer? Já começa ali numa energia, com energia já a música, né? A música toda na verdade é assim, você vê que a batidinha ali, bem um sambinho assim pra, pra você aproveitar a dançar assim, bem relaxado, né? Nada muito técnico, nem nada do tipo, né? Então, aqui ele começa com bastante projeção, né? E imagina, na verdade, essa música aqui é uma música bem pra manter a mesma projeção, a mesma intensidade ali da música, né? É uma energia ali lá pra cima, né? Não tão forte, mas é uma energia assim, tipo, gostosinha de, tipo, ela não é aquela energia que faz querer pular, ela é no máximo aquela energia que faz querer você dançar mais suavezinho e tudo mais, né? É uma música bem pra isso, né? Bem, assim, pra passar uma vibe mais relaxada, né? Tanto que, assim, independente de ser uma música um pouquinho triste até, ainda assim, é uma... Como é que eu posso dizer? Mesmo ela sendo uma música um pouquinho triste, ainda assim, é uma música que você canta sorrindo, né? Pra você ter uma ideia, né? É bem uma música, assim, tipo, que a letra em si, ela não importa tanto, sabe? Porque por ter um ritmozinho mais feliz, né? Ser um sambinha mais feliz, um pagode mais feliz, enfim, ela é já um pouquinho mais... Como é que eu posso dizer? Ela já é mais... como eu falei, né? A letra não importa tanto. É até uma letra só pra cantar. E o melhor é nem fechar... Aí parece que você tá cantando, assim, ó, tipo, qualquer coisa. Eu tô feliz e o melhor é que eu tô feliz... né? Então nem parece uma música triste. Ah, é! Uma coisa, assim, também que acontece. Aqui, eu vou mostrar pra vocês. A voz de sorriso, né? Que é quando a gente... Sabe quando a gente fala? A gente tá, tipo, feliz, tá falando alguma coisa e aí a gente fala com essa voz aqui de sorriso. Então, dá pra cantar com a voz de sorriso também. E o melhor é nem fechar... Diferente de... E o melhor é nem fechar... Vê que o drama fica diferente, né? Quando a gente faz um e outro... Então, um eu usei a voz de sorriso e o outro eu já usei uma voz mais suspirada, mais tô triste, né? O próprio canto tá sorrindo, né? Então, é, tipo, é bem voz de sorriso. Começa até... Você vê que a voz cantada e a voz falada dele também é bem parecida. E você vê que ele gritou agora, deu uma projeção... Nem sei o que ele falou, mas ele falou um negócio... Uma coisa assim, né? E você vê logo depois de cantar ali. Você vê que é uma projeção muito parecida, né? Quando a gente grita assim... Uma coisa assim com a projeção falada. E o melhor é nem tentar... 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 Essa... Essa... Essa semelhança, ela não é coincidência. É porque é basicamente a mesma coisa. O jeito que você faz um, você faz o outro. Você vê que quando você projeta a voz desse jeito que eu falei aqui agora... Ela... A voz... Você não machuca a garganta quando você faz isso, né? Pelo menos na maioria das vezes, não, né? Porque você geralmente projeta a sua voz mais do que você faz força. Você só projeta a voz assim, né? Eu amei... Nem sempre se calculou visto, eu vejo assim... Eu amei... Tá vendo, ó? Eu amei... Nem parece que ele tá cantando uma música triste. E não ama crítica, tá? Mas é um negócio assim, tipo... A música é bem pra isso mesmo. Ela é, tipo assim... Ah, tem a letra ali bonitinha, tudo mais triste, tudo mais... É mais pra aquele momento assim, tipo... Sei lá, você meio que terminou com... Seu namorado, sua namorada... Você ouve ali... Mas você tá naquela bege meio... Meio assim... Aquela bege lá mesmo... Mas aí você pega e ouve uma música dessa assim... Com uma voz de sorriso... Querendo ou não... Eu imagino que dá uma... Não é uma psicologia meio que reversa, né? Uma música triste... Que pode se comparar com a tua situação ali naquele momento... Que você pode se identificar... Mas pela voz passar uma vibe mais alegre... Talvez até te faça sentir melhor. É engraçado, né? Como às vezes... O jeito como a gente interpreta uma música... Não interpreta, tipo... Só de ouvir, mas cantando... O jeito como você canta uma música pode fazer... Uma pessoa se sentir pior ou melhor, né? Independente da letra... Sem dar um sorriso... Ou mais ouvir... Vocês comigo... Vocês, vocês, vocês... Eu sobrevivo... Eu sobrevivo sempre aqui... Pra ninguém me machucar... Você... Pra ninguém me machucar... É um homem desacreditado... É um homem desacreditado... Presta atenção... A voz falada, a projeção dele é a mesma coisa... Parece que ele tá cantando mesmo enquanto ele tá falando... Todo mundo da mão da mão agora... Geral! 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 O braço inteiro! O braço inteiro, vem! O braço inteiro! Vamos lá! Aí você vem, meu coração... Mas eu venho agora, que já me afastou... Tira o fulminante no meu coração... Tira o fulminante no meu coração... Vai, tipo, do nada, assim... E na maior energia ali do corpo dele... Porque a projeção é a mesma que ele usa... Pra quando ele vai falando... Vocês! Tira o fulminante no meu coração... Vocês! Mas a mesma coisa, a mesma coisa... Mesma região... O amor quando se acaba, não dá pra correr... Pode até ferir, mas eu quero viver... Eu tô nesse risco, assim como você... Aí você vem, me deu proteção... Tira o fulminante no meu coração... Já, já, já... O amor quando se acaba, não dá pra correr... Pode até ferir, mas eu quero viver... Eu tô nesse risco, assim... A corinha atrás, isso aqui é o braço fã... A coroa atrás também, o backing vocal atrás... Tá bem bonito também, tá bem suave... O backing vocal, eu acho que ele tá passando mais a tristeza da música... Do que o Mumuzinho em si... Como eu falei... Não que o fato do Mumuzinho tá cantando essa música mais feliz... Seja algum ruim... Não, muito pelo contrário... Daquela psicologia reversa que eu falei, né... Às vezes você tá ouvindo essa música aí... Tá ouvindo na voz dele... E aí pelo fato dele tá cantando com uma voz mais alegre... Você também sente uma certa energia e tals, né... Mas aí você vê que o backing vocal dele... Já tá cantando mais ali no estilo da música... Um pouquinho mais triste mesmo, sabe... Então você vê que até o grito dele é bem colocado, né... Porque assim, querendo ou não... Quando você é um cantor famoso... Mas você tem muito show pra fazer... Você precisa ter um pouquinho de técnica... Você precisa ter um pouquinho ali de... Como é que é? Consciência ali da sua voz... Consciência vocal... Porque senão você pode acabar prejudicando a sua voz... Você não aguenta um show direito... Sem dor de garganta e tudo mais, sabe... Você não vai sentir dor de garganta durante um show... Durante uma música... Ou durante sei lá o quê... Sabe... Não é bom... Enfim... Então você vai... Você precisa ter essa consciência... Mas aí você vê que... Mesmo quando ele grita, digamos assim... Você vê que até o grito dele é muito bem colocado, assim... Sabe... É muito a voz cantada dele, né... Tudo isso pra que ele consiga manter ali a energia do show dele... Consiga cantar ao mesmo tempo, né... Então tanto na parte de gritar, assim... Interagir com o público... Ele interage ainda quase com a mesma... Na mesma região da voz cantada dele, né... Então com a mesma projeção... Usando o diafragma pra projetar a voz... Diafragma esse músculo aqui... Ele ajuda a regular a respiração e tudo mais... Tá bom então? Então essa daqui foi a análise da música... Como é que é mesmo? Na música eu esqueci... É... Fulminante... Essa é a análise da música Fulminante na voz do Mumuzinho... Eu espero que vocês tenham gostado... Espero que tenha dado pra entender... E até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau!